O ônibus O ônibus O ônibus está atrasado O ônibus está atrasado O ponto de ônibus O ponto de ônibus O ponto de ônibus está ocupado O ponto de ônibus está ocupado O bilhete O bilhete O bilhete é válido O bilhete é válido O motorista de ônibus O motorista de ônibus O motorista do ônibus dirige O motorista do ônibus dirige O passageiro O passageiro As placas de passageiros As placas de passageiros O caminho O caminho A viagem é curta A viagem é curta Quartel general Quartel general O assento é confortável O assento é confortável O ponto de ônibus O ponto de ônibus O ponto de ônibus está lotado O ponto de ônibus está lotado A última parada A última parada O terminal é o destino final O terminal é o destino final Parada de emergência Parada de emergência A parada de emergência É sinalizada A parada de emergência É sinalizada A linha de ônibus A linha de ônibus A linha de ônibus é frequente A linha de ônibus A linha de ônibus é frequente O horário O horário A programação é exibida A programação é exibida O ônibus O ônibus escolar O ônibus escolar O ônibus escolar é amarelo O ônibus escolar é amarelo O contador O contador O balcão vende bilhetes O balcão vende bilhetes O plano de rede O plano de rede O plano de rede é claro O plano de rede é claro O preço O preço O preço O preço é acessível O preço é acessível O controlador O controlador O controlador O controlador verifica Os bilhetes O controlador verifica Os bilhetes O ônibus De dois andares O ônibus De dois andares O ônibus De dois andares É alto O ônibus O ônibus De dois andares É alto Aquecimento Aquecimento O aquecimento O aquecimento Está definido O aquecimento Está definido O sinal de parada O sinal de parada O sinal de pare É visível O sinal de pare É visível Correspondência Correspondência A correspondência É rápida A correspondência É rápida A viagem A viagem A viagem É agradável A viagem É agradável O motorista O motorista O motorista É atencioso O motorista É atencioso A porta A porta A porta A porta se abre A porta se abre A passagem A passagem Para pessoas Com mobilidade Reduzida A passagem Para pessoas Com mobilidade Reduzida A passagem Para pessoas Com mobilidade Reduzida É espaçosa A passagem Para pessoas Com mobilidade A passagem Ouras